Uma boa noite a todos, é uma alegria muito grande aqui estar com vocês e eu fico contente vendo que vocês estão aqui para ouvir uma palestra doutrinária enfocando realmente a grande responsabilidade que existe na família, nós não caímos de paraquedas de algum lugar aqui no planeta e não estamos alocados numa determinada família também por acaso, é necessário compreender que isso tudo tem o chamado determinismo divino, ou seja, de acordo com as necessidades evolutivas e em respeito à lei de causa e efeito, nós estamos realmente numa tarefa, ou seja, numa atividade e essa atividade está sendo desenvolvida dentro da nossa família. Portanto, não reclame da família que você tem, muito pelo contrário, tenha certeza de que é o melhor lugar que acharam que você deveria ficar, permanecer e possivelmente voltar numa próxima existência. Eu até brinco quando falo isso, a chamada família agregada, porque os agregados que não fazem parte da família, eles fazem parte do nosso trabalho e da nossa própria atividade. Meus amigos, se vocês têm uma esposa maravilhosa, um esposo maravilhoso, uma sogra lindíssima e maravilhosa, já tem gente que não vai gostar. Sogra, é parente? Não. E eu vou ter que voltar com ela? Ah, bom, vai depender do seu comportamento nesta para saber se será necessário voltar na próxima. Família é, antes de tudo, uma caixa preta de avião, que não é preta, é cor laranja. Por quê? A gente só descobre quando abre. É verdade? Claro que é verdade. Então, nós vamos discorrer um pouco sobre a família na visão da humanidade, sob o ponto de vista sociológico, psicológico, antropológico, pedagógico. Nossa, como tem tanto lógico aí, não é? Mas faz parte, é claro, da nossa atividade. E isso aí mostrará depois no final, para que vocês compreendam que a doutrina espírita, que foi lançada na metade do século XIX, já se preocupava realmente com o problema família. E nós vamos mostrar isso a vocês no transcorrer da própria exposição. Viver, conviver, aprender na família. Será que existe outro lugar, senão dentro da família, que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades e os nossos conhecimentos? Por que a família é necessária? E onde é que ela é necessária? Então, nós podemos, de uma certa forma, analisar superficialmente, nesse início, que a família é constituída do marido, da mulher e do filho. Mas existem dois homens e uma criança, um homem e uma criança, uma mulher e uma criança, duas mulheres e uma criança, um casal e três crianças. Qual é o conceito de família que nós temos, ou que pelo menos nós aprendemos, diante das mais recentes transformações familiares que nós estamos percebendo aqui na nossa sociedade? E não é somente na sociedade brasileira. Isso aí está espalhado pelo mundo, ou seja, já é um movimento globalizado. Lembrando que o homem é um ser social. O que é um ser social? Ele precisa viver em contato com outros seres humanos. O ser humano é um ser gregário. Fora da sociedade, ele não consegue realmente se desenvolver. Ele não consegue crescer. Por isso que a família é essencial para o desenvolvimento de todo ser humano. Dão um exemplo. Imagine um casal de gêmeos. Um permanece na mesma família biológica onde nasceu e vai receber a educação daquela família. Essa outra criança será deslocada para um outro local completamente diferente daquela família e quem sabe até necessitando de recursos para poder oferecer uma educação à altura das necessidades evolutivas daquele espírito que reencarnou naquela família biológica. Depois de se encontrar, alguns anos depois, se os dois tiverem a mesma linha de educação e de aprimoramento, sem dúvida nenhuma, eles estarão praticamente em situações parecidas. Eu não vou dizer iguais, mas parecidas. Mas se isso não acontecer, notaremos aí que uma não alcançou os estágios que preçava e a outra avançou muito. Essa diferença que gera a chamada desigualdade social é que nos leva a refletir realmente da necessidade do homem ser um ser que precisa, como ser humano, da família para dar toda a sustentação que ele precisa. Portanto, um grupo social como definição de família é que todos os membros estão unidos pelos laços de parentesco, pai, mãe, filhos, irmão, irmã e vai por aí fora. E nós sabemos que foi criada uma data comemorativa para se fazer a comemoração do dia da família. No Brasil, está certo, é 8 de dezembro é o dia da família. Comemora-se no Brasil no dia 8 de dezembro. Gozado que o dia 8 de dezembro é feriado lá em Guarulhos, viu? É o dia de aniversário da cidade. Eu moro em Guarulhos e, obviamente, além de se comemorar o aniversário da cidade, a gente comemora o dia nacional da família. Por que se coloca também um dia para se prestar uma homenagem à família? Será que isso também é necessário? Claro que é necessário. Se nós não comemorássemos, não haveria motivo realmente para se dedicar com tanto carinho durante o andar de toda a civilização, descrevendo as dificuldades, inclusive os objetivos que todas as famílias têm nas suas atividades. E é claro que nós estamos falando de Brasil. Mas veja uma coisa, no mundo, a ONU estabeleceu o dia 15 de maio. Então, nós comemoramos durante o ano duas datas para a família. E é claro que isso aí serve, inclusive, até para fortalecer o desenvolvimento da família. E por que não os laços familiares? Só pelo fato de lembrar que a família é tão importante para o crescimento do ser humano que nós não poderíamos nunca, jamais, esquecer. E não apenas comemorá-la no dia 8 de dezembro ou no dia 15 de maio. Eu diria até que a comemoração na família, dentro da família e para a família, deve ser feita todos os dias do ano. Olha só que família fantástica, não é? Agora, problemas sociais. Isso envolve a família? Claro que envolve. É o grande desafio das famílias pelo mundo. Onde quer que nós estejamos, nós vamos sempre encontrar uma família. E essa família, alocada dentro daquele ambiente social, forma aquela sociedade que, por sinal, é um grupo que está separado ou que está localizado nas diferentes partes do planeta. Mas que não deixa, em nenhum momento, de ter a sua constituição conhecida como nós sabemos. Ou seja, existe um pai, existe uma mãe, existem os chamados os filhos. Então, são dois os aspectos que nós temos aqui que comentar. Esses dois aspectos, a nível global, é enfrentar e superar. Enfrentar o quê? As injustiças. E olha, não são poucas. A violência, nós temos coisa da violência. O ódio, falta de amor, o desrespeito à dignidade da vida. Sempre lembrando que sempre todas as civilizações valorizaram a vida. Inclusive a doutrina espírita, que são 880 do Livro dos Espíritos. O maior direito natural do ser humano é de viver. E dentro de uma família, existe, no mínimo, um casal. Esse casal tem o direito à vida. E é claro que tem realmente que enfrentar esses desafios. E mais do que isso, superar os mesmos desafios deste momento, porque são os desafios atuais de natureza sociopolítico, econômico, cultural, no mundo, sobre a vida e a sobrevivência da família. É tão importante valorizar a família, que chega-se até a admitir que o relaxamento dos laços da família acaba conduzindo realmente os seus integrantes a uma atitude egoísta. E o egoísmo é o pior de todos os vícios, conforme os nossos prefeitores espirituais nos ensinam na doutrina espírita, questão 913 do Livro dos Espíritos. Mas a família, na verdade, ela pode ser subdividida desta forma. Essa análise aqui foi feita pelo saudoso... Deixa eu ver se eu lembro o nome do nosso querido amigo, que já desencarnou. Depois eu falo para vocês. Quem começou a escrever o livro Os Problemas Humanos e os Seus Grandes Desafios foi o de Olindo Amorim. E ele escreveu, mas só que ele desencarnou, não chegou a concluir. E a conclusão ficou por conta desse saudoso amigo aí que escreveu o diálogo com as sobras. Hermínio Correia Miranda. E ele fala lá sobre a família. E ele, então, faz uma análise, é claro, bem generalizada, mas para nós aqui apenas entendemos o conceito que a família tem o seu lado biológico, que é a vida física, a sociológica, que é a vida social, a produtiva, que é a vida econômica, cultural, que é a vida educativa, a religiosa, que envolve várias crenças. E atualmente, embora o Hermínio não tenha destacado isso, eu coloco aqui a vida virtual, está certo? Nessa era digital. Você já reparou que onde quer que vocês estejam, existe alguém conectado? É grande realmente a quantidade de pessoas envolvidas realmente aqui na chamada tecnologia. E aí eu digo assim, olha, a família toda ali conversando, se comunicando. Estão presentes de corpo físico, mas ausentes nos seus objetivos. Ah, mas se eu preciso pedir que ela faça alguma coisa, eu mando pelo WhatsApp, ou então eu mando um e-mail, ou se não eu coloco no Facebook. Isso está fazendo parte da família hoje? Claro. E o espírita deve participar? Não só deve como pode, ou pode como deve. Por quê? Porque é uma necessidade do avanço tecnológico, não pode ser descartado. Agora, a pergunta é essa. Será que esse avanço, está certo? Está prejudicando realmente o relacionamento familiar? Nós precisamos estar atentos para isso e entender que o espiritismo não proíbe nada, mas exige responsabilidade. Então, é preciso que isso seja analisado com bastante critério e, é claro, com bastante consciência. Para falar do valor da família, eu tenho que falar de valores. E quando eu falo de valores, eu não falo de valores pecuniários, de valores materiais, embora existam valores materiais. Mas os valores que destacam realmente as nossas necessidades evolutivas estão no aspecto moral da doutrina, que sem dúvida nenhuma é o desdobramento da parte terceira do livro dos Espíritos, onde Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós iremos falar daqui a pouco. Então, os valores materiais são transitórios, ou seja, eles passam. Eles estão momentaneamente sob os nossos cuidados. Portanto, somos apenas fiéis depositários de valores materiais. Mas os valores morais, eles são permanentes. Eles vão nos acompanhar. É a nossa bagagem intelectual que acompanha o Espírito na sua linha chamada imortalidade. Portanto, a vida, na verdade, é um aprendizado. E o aprendizado é o efeito de aprender. A pergunta, podemos aprender dentro da família ou aprendemos fora da família? É o que nós vamos ver. Família tradicional é uma pergunta. É família nuclear, unidade formada por homem, mulher, mais filhos, que vivem juntos, uma união reconhecida pela sociedade. A sociedade é que reconhece a família. Porque a soma de todas as famílias é que formam a sociedade. Então, o grau de evolução ou de conhecimento ou de comportamento de uma sociedade é medida pela qualidade das famílias que a compõem. Olha que coisa interessante. Muita gente fala assim, a minha família não é importante. O que é a minha família para a sociedade? Eu venho mais a quem? Você é importante dentro da família que é importante dentro da sociedade. Então, é a família modelo? Bom, era a família modelo até que outras famílias não foram agregadas ao conceito, ao entendimento ou definição de família, que nós vamos ver daqui a pouco. As chamadas as famílias extensas, como classificação de família, formadas por quem? Pai, mãe, filhos, avós, netos e outros parentes. Eu vou colocar entre os outros parentes os agregados. Genro, nora, sogro. É parente? Um amigo meu fala assim, não, Niva, castigo. Gente, não reclame da família. A família é o melhor lugar, já disse no início. Volta a repetir para nós. Olha só que coisa maravilhosa. Família extensa. As famílias de origem europeia, eu destaco particularmente a italiana, porque o Brasil sofreu influência muito grande da cultura e da família italiana, e tanto é que o conceito de família já vem desde o tempo do Império Romano, porque os patrícios realmente eram os cabeças das famílias, e a família já era extremamente valorizada já naquela época. Mas as famílias italianas, quando se reúnem hoje, elas se reúnem com dupla finalidade. Mangiare e parlare. É isso? Quer ver uma família italiana feliz é quando eles estão reunidos, está certo? E parlando e mandiando, mandiando e parlando, nossa, é uma beleza, é uma tranquilidade. Ah, mas o italiano tem o sangue quente. É complicado. São famílias quentes. Pode atribuir o nome que você quiser, a qualidade que você desejar, mas é a natureza do ser humano. Já tem gente que fala assim, já a família alemã já é mais recatada, é uma família mais discreta, não é tão turbulenta como é a família italiana. E aí chega aqui e fala assim, mas o sangue latino realmente é aquele que ferve, não é? Então o sangue latino entende aí a descendência da nossa latinidade, não é? Ou seja, o italiano, o espanhol, o português, o francês, são todos aí realmente de origem latina, não é? Famílias adotivas temporárias. Eu não gosto dessa expressão temporária. Ou você adota definitivamente e você não pode adotar temporariamente, porque em alguns casos de adoção, a lei faculta a devolução da adoção caso haja incompatibilidade. Gente, eu acho uma grande irresponsabilidade perante a si mesmo e perante a própria criança adotada quando você vai devolver uma criança que foi retirada do ambiente. E olha, conheço casos de crianças que foram adotadas três ou mais vezes e foram devolvidas. Pensem que estrutura psicológica terá essa criança não tendo, entre aspas, uma família. Então, a família adotiva temporária são famílias que adquirem uma característica nova ao acolher um novo membro não biológico. Portanto, a adoção tem essa frase máxima. Toda criança merece viver em família. E o que é importante? A família tem que oferecer à criança condições de ela se comportar como criança. Tem gente que quer que as suas crianças já tenham uma postura, um comportamento de adulto. Está certo isso? Claro que não. A criança precisa viver o seu período de criança e a família tem responsabilidade nisso. Famílias monoparentais. Mono é um. São as famílias chefiadas só pelo pai ou só pela mãe. Ou seja, uma mãe e um filho, uma mãe e dois filhos, pai e um filho, pai e dois filhos. Família monoparental. Apenas um membro é constituído. E as famílias de casais? São as famílias formadas apenas pelo casal sem filhos. Vivem no lar, felizes para sempre. Quando o marido fala olha, precisamos receber um filho. A mulher fala não, eu ainda preciso concluir o meu curso porque senão vou ter que cuidar de criança vai ser muito difícil. Ou a mulher fala olha, já está na hora já de nós pensarmos no nosso filho e na nossa filha mas o marido tem outros objetivos. Então esses chamados as casais famílias de casais na verdade é aqueles que vivem isolados sem ter realmente a presença pelo menos ainda de um filho. E hoje como existe uma tendência natural das famílias serem diminutas eu digo que a grande maioria hoje procura ter um ou dois filhos no máximo tanto é que quando as pesquisas mostram o número de filhos dentro de uma família a tendência realmente é diminuir. No passado a família era numerosa nós vamos mostrar inclusive isso no slide a grande quantidade de filhos. Hoje muita gente está optando pela simples presença de um único filho geração de um único filho ou adoção de um único filho. Eu digo isso porque porque não dá para gerar ou adotar meio filho, né? Eu sempre falo da minha filha que diz assim ela tem um filho só pai, filho dá trabalho custa caro dura muito ou seja é muito complicado dá para ter muitos filhos na atual situação socioeconômica que nós estamos enfrentando é preciso ou importante que tenha um filho que seja bem assistido bem amparado bem educado bem escolarizado do que ter vários deles sem ter essa oportunidade. Ah, mas você esquece que o espírito é imortal ele terá outras oportunidades o momento agora eu sei o que está acontecendo mas e o futuro? O futuro ainda não existe o futuro vai ser construído mas mesmo assim o espírito é imortal terá oportunidades se não for neste mundo será nos outros mundos sem dúvida nenhuma e até em outras famílias e as famílias de casais homossexuais? Se eu falasse isso há 60 anos atrás eu chocaria ou escandalizaria as famílias tradicionais que acham que casal é homem e mulher e nós já mostramos aqui logo no início que já existe uma outra classificação de mulher que nós estamos mostrando aqui famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo vivendo maritalmente a sociedade admite isso a justiça já admite inclusive que se faça um casamento em cartório para reconhecimento dos direitos civis é a lei humana que está se adaptando às necessidades da própria civilização humana ou do próprio ser humano é chamada família fantasma família fantasma dá impressão esquisita humanidade familiar formada por uma mulher casada ou não porque hoje na verdade as famílias não são constituídas só de elementos casados hoje a pessoa vai morar junto vivem junto convivem junto tem uma convivência inclusive que a gente chega até a brincar chamada de namorido porque afinal de contas não casaram mas eles convivem maritalmente e o marido é o pai ausente ou seja é o fantasma por isso é chamada de família fantasma embora esteja presente nas suas atividades de homem na família ele não participa das necessidades que envolvem a própria família por isso foi colocado como família fantasma mas precisa-se falar também da psicologia e da pedagogia por quê? porque foi criada uma nova ciência psicopedagogia porque envolve realmente uma análise do comportamento do ser humano junto com conhecimento ou ensinamento por isso essa ciência tem uma definição afirmando que Basile a família é a célula inserida no tecido social faz a ponte entre a sociedade e o indivíduo porque se descobre que os alunos quando chegam na escola apresentam determinadas dificuldades que fazem com que a escola ou a sua direção encaminhe essas crianças para que elas sejam direcionadas a determinados tratamentos sejam eles de qual natureza sejam mas sempre de natureza psíquica portanto essa união ou essa ligação que é feita entre a sociedade e o indivíduo é feita essa análise pela psicopedagogia porque nós interagindo promovemos mudanças sociais familiares e individuais ou seja nós estamos sempre num processo de mudança acreditamos hoje que parece que agora vai acalmar mas de repente poderão surgir novas situações que vão gerar novas condições para o aparecimento de novas famílias não sabemos quais no início pensava-se na família tradicional a família nuclear pai mãe e filhos mas as coisas continuam mudando e essa mudança realmente está se refletindo na família e uma delas que acontece são as mudanças nas dificuldades a relação familiar torna-se extremamente frágil por quê? porque realmente hoje manter uma família coesa unida com propósitos idênticos ou pelo menos convergentes está muito difícil de acordo com as dificuldades ou os desafios que nós estamos enfrentando isso tem que ser analisado então esse quadro que a gente mostra aqui sem dúvida nenhuma não é nada favorável para realmente a estruturação da família muito pelo contrário cria-se um ambiente hostil onde as pessoas apenas dividem o espaço físico que é a residência e representam um grande prejuízo para os filhos o que é que os filhos sentem quando percebem que os seus pais estão em discussão estão em briga que exemplo se está dando para esses filhos que família é essa que está se apresentando para educar esses espíritos segundo a doutrina espírita que foram confiados aqueles pais para lhe dar a oportunidade de aprendizado num ambiente hostil sem dúvida isso não vai favorecer então sabemos também que a formação da personalidade de uma criança se dá do zero até os sete anos a psicopedagogia afirma cinco anos de idade mas nós vamos lá no saudoso Herculano Pires no livro Mediunidade Vida e Comunicação ele fala das quatro fases da mediunidade e coloca realmente a mediunidade na criança do zero aos sete anos quando ela criança enxerga os seus amiguinhos ou seja o espírito reencarnante naquela criança ou reencarnado naquela criança ainda não está consolidado identificado com o seu corpo físico pode sofrer muita influenciação que vai ajudar no seu crescimento e é nesta fase está certo do zero ao cinco ou do zero ao sete que a família o pai ou a mãe pode realmente oferecer o material necessário para que esta criança se prepare e se coloque realmente em condições de enfrentar os desafios que ela veio aqui para ser testada ou para ser provada portanto o grande compromisso é que desde cedo a criança aprenda a conviver com regras claras e firmes ou seja é impossível que você não estabeleça regras se não houver disciplina a coisa descamba por que? porque ser enérgico não é ser violento veja só uma postura desta natureza faz com que você realmente não seja agressivo Jesus quando expulsa os vendilhões do templo ele não foi agressivo ele foi enérgico que é diferente então essa é a nossa postura em relação ao contato com a criança porque se ela está nesse estágio ainda de aprendizado ela tem uma facilidade muito grande de receber informações e de armazenamento vocês querem uma prova disso? eu estava conversando com uma senhora de uma certa idade não era tão idosa mas ela me falou assim Niva como é complicado mexer no smartphone no notebook eu vejo o meu neto ele navega eu falei mas navegar é expressão de internet ele mexe com a maior facilidade como é que ele consegue fazer isso e eu não consigo e eu brinquei com ela eu falei olha pode ter certeza de uma coisa a cabecinha da criança está receptiva para receber tudo a sua cabeça já tem muita coisa formatada e você sente dificuldade em agregar essas novas informações então se você tem dificuldade no smartphone ou no celular ou no seu notebook ou no tablet vá lá pergunte para o seu neto quem sabe ele ajuda a resolver o problema não é assim? é claro que é assim você consegue colocar água num copo que já está cheio de água? claro que não tudo que você colocar vai cair para fora é algo mais ou menos parecido com isso quando a gente realmente precisa tomar muito cuidado energia sim violência não hoje os filhos tem mais direitos que deveres mais liberdade sem responsabilidade ou mais liberdade com menos responsabilidade qual é a consequência disso? na família muitas vezes os pais eu não vou citar nem o pai ou muito menos a mãe mas os pais podem por uma questão de frustração querer oferecer tudo que não teve para aquela criança será que nós estamos ajudando na educação ou nós estamos dificultando? é uma coisa para se pensar porque existe o chamado choque esse choque acaba acontecendo quando a criança ou o jovem descobre que as regras vigentes na sociedade não correspondem às mesmas na família na família ele pinta e borda lá na sociedade existem regras a começar pela escola porque não pode ultrapassar determinados limites isso acaba gerando esse choque e a criança fica assustada não é isso que acaba acontecendo? ah, mas lá em casa era diferente e era diferente portanto a criança e o jovem deve aprender desde cedo o que pode e o que não pode são as regras melhor adaptação social no futuro uma criança que recebe essa instrução do que pode e do que não pode ela vai realmente encontrar com o outro porque ela vai viver também socialmente na escola e obviamente ela vai se lembrar que as regras aprendidas lá em casa fortalecem o contato e o convívio com os outros ah, mas os outros não são assim e acaba gerando um fenômeno que até há pouco tempo preocupava os psicólogos se chama o que? bullying e isso acaba acontecendo porque lamentavelmente nós não estamos preparando adequadamente as nossas crianças para conviver com esse tipo de problema e muitas famílias delegam à escola toda a educação dos filhos desde o ensino das disciplinas específicas até a educação de valores morais gente olha só a diferença que existe aqui escola é instrução família é educação se ensina na escola mas é no lar que se educa é tão interessante essa divisão formulada pela psicopedagogia que veja só Mário Sérgio Cortella muitos de vocês podem até conhecer um professor filósofo inclusive olha o que ele diz as famílias confundem escolarização com educação é preciso lembrar que a escolarização é apenas uma parte da educação educar é tarefa da família olha só educar é tarefa da família mas os pais acreditam que os filhos sendo colocados na escola vão receber a mesma educação que receberiam no lar lendo engano ou já se sabe e já se distingue e já se separa realmente essa situação que nós estamos enfrentando educação realmente e ensinamento ou seja conhecimento então escolarização com educação é diferente e a responsabilidade familiar sobre esse aspecto olha só em relação aos filhos eu tenho família desequilibrada que vai gerar futuras famílias família equilibrada que gerarão futuras famílias essas futuras famílias somos nós hoje em relação aos nossos pais no passado chegamos numa fase em que os nossos filhos ao atingirem a maturidade necessária para constituir constituir as suas próprias famílias eles estarão enfrentando novos desafios mas isso aqui não significa uma família desequilibrada vai gerar uma família futura desequilibrada aqui posso cruzar neste sentido futuras famílias que serão também equilibradas e quantas famílias equilibradas acabam gerando futuras famílias desequilibradas nós temos aí uma afirmação não é a garantia de nascimento que vai dar moralidade para o nascituro uma criança que nasce num berço de ouro ou seja no palácio e aquela que nasce lá na favela nasce lá na comunidade muitas vezes aquele que nasce no berço de ouro será um rebelde em relação às regras sociais conforme nós mostramos anteriormente e aquela que nasce na favela ou na comunidade em função da sua própria personalidade da sua própria índole assistido pelo bom comportamento dos seus pais mesmo num ambiente não favorável acaba gerando futuras famílias equilibradas é uma coisa em que inclusive a psicopedagogia analisa e estuda hoje como uma das diretrizes para a boa formação das futuras crianças que serão os adultos porque tanto uma como a outra vai enfrentar violência drogas prostituição pedofilia marginalidade e sem falar dos próprios riscos que envolve na própria atividade de locomoção você sabe que seu filho sai na peru escolar mas se a peru escolar sofrer um acidente no percurso e ver a desencarnar você vai ficar de uma certa forma chocada porque são tantos os fatores os problemas que tem que ser enfrentados que não pode deixar ninguém desanimado da necessidade de perseverar ou seja batalhar sempre desanimar ou desistir jamais ou nunca discussões familiares onde pais desautorizam um sim ou outro diante de filhos perde a autoridade já falamos anteriormente como é que se vai se discutir diante dos filhos que exemplo nós estamos dando um pai por exemplo que fuma e porta um cigarro entre os dedos pode dizer para o seu filho não fume porque fumar faz mal à saúde a criança vê exemplo ela não ouve as palavras e os exemplos é que realmente fortalecem a situação daquela criança então podemos até afirmar que esse quadro que é mostrado aqui simplesmente vai criar uma confusão mental eu diria que o tico e o teco da criança fica lá brigando como? o que é que está certo? o que é que está errado? nós muitas vezes não pensamos isso naquele momento de explosão falamos o que não devemos como também ouvimos e mais tarde quando os ânimos estão mais menos acelerados menos aquecidos aí a pessoa então vai refletir puxa vida fiz uma péssima observação um péssimo comentário ou uma péssima atitude que não ajuda em nada está certo na educação da criança esta é a família padrão diante de tudo que nós falamos que é chamada a família nuclear é realmente para a gente ficar pensando um pouco será que ela ou isso daí está realmente se ampliando de acordo com as necessidades evolutivas do espírito que encarna naquela família e aqui a gente mostra algumas fotos de famílias do passado e do presente e do passado realmente pode-se perceber que eram famílias numerosas nos pode até afirmar que sejam famílias extensas mas sempre foi família extensa que garantiu numa determinada época inclusive da cultura e da civilização brasileira a chamada mão de obra necessária para a agricultura hoje temos uma agricultura mecanizada mas há 100 anos atrás há 150 anos atrás tudo era feito no braço o trabalho era todo físico e era comum os pais com idade avançada estarem realmente na roça capinando plantando para garantir o sustento o que era necessário para dar continuidade que se tivesse família extensa ou seja família numerosa hoje inverte-se porque hoje a tecnologia ajuda o homem sobre este aspecto e as diferentes famílias quando a gente fala de um casebre quando se fala realmente de um nascimento num lar privilegiado que costuma se falar em berço de ouro a gente percebe aqui a diferença que existe e é claro que isto aqui pode-se agregar vários outros exemplos mas apenas para a gente ter uma ideia de como a coisa funciona portanto família desequilibrada é uma família infeliz vê-se pela fisionomia das pessoas que ninguém está satisfeito então não existe realmente lá harmonia não existe aquilo que nós precisamos para dar continuidade desse processo de transformação social comportamentos equivocados comprometem a vida familiar olha só alguns relacionados atitude passiva diante dos erros olha não se pode ignorar o erro ou o mal é sempre o mal e não deve ser ignorado pelo contrário olha se vamos no evangelho capítulo 10 do item 19 até o 22 nós vamos lá que São Luís dá uma lição para nós ele diz claramente não se pode excluir o mal onde o mal existe não queira não ver o mal onde o mal está presente ou seja se o mal existe ele deve ser combatido então uma atitude passiva diante de erros já é um grande mal ausência do diálogo quando necessário será que aquela família virtual que nós mostramos elas não estão mantendo o verdadeiro diálogo ou será que o diálogo via redes sociais é um diálogo que esclarece que fortalece que dá inclusive aprendizado a cultura da chantagem compra aquilo se você se comportar a criança sempre vai atuar como aqueles animais domesticados em espetáculos circense ou seja faz lá o seu o seu o seu salto ou faz lá a sua apresentação e em seguida ganha o doce porque se não der o doce não vai repetir será que nós não estamos realmente fazendo criando realmente essa cultura da chantagem prazer como meta única na vida achando que os prazeres materiais são os mais valorizados medo de tomar atitudes ah mas se eu se eu contrariá-lo ele vai acabar ficando doente aí eu vou ter que levar no médico e possivelmente até no psicólogo e vai por aí afora nós não podemos pensar e muito menos agir dessa forma porque nós estamos realmente tomando uma postura que compromete a vida familiar conflitos familiares constantes aquelas discussões que nós vimos mostrado anteriormente autoritarismo no lugar da autoridade não não podemos ser autoritários dentro do nosso lar o que nós devemos ser é coerentes com a situação e de acordo com o nosso comportamento que aquela situação exige para que as atitudes tomadas venham a fortalecer e não comprometer a vida familiar ação violenta em vez de ação enérgica antigamente a cinta é que falava as famílias antigas de 60 70 anos atrás o pai chegava em casa se a mãe falasse olha ele fez arte o pai tirava a cinta e dava entre ar com uma surra de cinta hoje com o ECA se o pai agredir o filho o próprio vizinho denuncia as professoras de antigamente usavam uma régua comprida porque alcançava a orelha do aluno indisciplinado e eu sou dessa época vocês não aqui são todos jovens vocês são do século 21 isso eu estou falando de século 20 lá no comecinho mas era assim ou seja evoluímos aprendemos então ação violenta em vez de ação enérgica família equilibrada esse é o nosso objetivo claro é esse o objetivo que nós buscamos e o que é necessário para esse fortalecimento familiar olha só convivência será que nós convivemos na família como devemos mesmo que não tenha todo mundo lá conectado no seu aparelhinho e que esteja todo desligado que por alguma razão caiu energia elétrica não tem internet então o jeito é conversar agora vamos conversar entre nós será que isso não está faltando a verdadeira convivência é o olho no olho porque quando você olha no olho da pessoa você está se comunicando a solidariedade vivemos solitários sem exercer a solidariedade sem ser solidário tolerância chega-se até brincar olha tolerância zero não existe tolerância zero o que existe na verdade é a prática da tolerância é uma necessidade o outro eu tenho que compreender o outro a alteridade exige que eu me coloque no lugar do outro para poder compreender o outro e os pais podem fazer isso em relação aos filhos e devem ensiná-los a agir desta forma porque futuramente serão futuros adultos e futuros pais diálogo consciência moral aprendizado o aprendizado doméstico está voltado para o lado da moral porque o aprendizado intelectual a escolarização que foi citada anteriormente cabe à escola a boa vontade o que é boa vontade? é a vontade firme ah eu tenho vontade de parar de fumar mas só fica na vontade de se tomar uma atitude consciente ele para mas a vontade vai prevalecer é ela realmente a alavanca que move a decisão respeito será que nós estamos respeitando os membros da nossa família ou nós ainda estamos trocando farpas achando que uma é melhor do que o outro dentro da família e isso aqui não é época atual é uma coisa importantíssima ensinar os filhos afastar deles aquela cultura que nós estamos trazendo do passado a lei da vantagem é preciso levar vantagem em tudo nada disso nós não estamos melhorando nós não estamos fortalecendo a família se não houver uma prática verdadeira da honestidade e o que que a família nos ensina o que o espiritismo nos ensina a respeito de família que lembrando que Kardec aborda realmente esse problema da família em muito mais profundidade porque até então na metade do século XIX a família era vista do ponto de religioso do ponto de vista religioso num aspecto mas a partir do momento em que a doutrina traz realmente a pré-existência do espírito a reencarnação e a imortalidade mostra realmente que os espíritos voltam a reencarnar em famílias talvez alguns de nós não somente aqui na casa mas aqui no próprio bairro na própria cidade e quem sabe até no mundo quantos espíritos não estão reencarnando nas mesmas famílias embora com configurações corpóreas diferentes ou seja o espírito reencarnante que tem a necessidade de aparar as arestas dos desajustes provocados por atos equivocados no passado o único jeito realmente de ajustar de se reequilibrar é fazer com que eles vivam dentro da mesma família é a aplicação daquilo que a gente chama da lei de causa e efeito seja no livro dos espíritos e no próprio evangelho segundo o espiritismo e o espiritismo diz o seguinte olha as famílias se formam na sociedade terrena para o ser humano progredir segundo a lei divina e obviamente a gente sabe que a família é uma necessidade aliás até campanhas de família né valorize esse laço que laço? os laços familiares é a própria valorização da família é o que ensina o espiritismo olha na questão 775 do livro dos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família eu até destaquei ali por quê? porque o que é relaxar? relaxar é abandonar deixa do jeito que vai não se preocupe vai vai acontecer ser mesmo nada disso se não houver realmente uma convicção de que a coisa está errada e tem que ser modificada nós estamos provocando o relaxamento dos lados da família e os benfeitores espirituais deram essa resposta um recrudescimento do egoísmo o que é o egoísmo? é o ego eu o egoísta é aquele que só pensa nele se ele pensa nele ele esquece dos demais membros da família na questão 892 quando os pais tem filhos que lhes causam desgostos aborrecimentos são desculpáveis os filhos são desculpáveis desculpe os pais são desculpáveis por não terem para com eles filhos a ternura que teriam em caso contrário todo mundo quer ter um bom filho aliás quando se entre atos encomendava um filho todo mundo falava assim que venha perfeito e com saúde hoje não se pode mais falar isso porque com a zika circulando através do Aedes aegypti a microcefalia já vai mostrar realmente que a criatura não é perfeita fisicamente falando não é que a microcefalia está atingindo o espírito é somente o corpo físico então o que que os benfeitores responderam não mas esses desgostos esses aborrecimentos são frequentemente o resultado dos maus costumes que os deixaram tomar desde o berço os pais colhem então o que semearam lembra que eu falei que do 0 ao 5 ou do 0 ao 7 você pode moldar a estrutura da criança não é que você vai alterar a criança traz a sua índole a sua personalidade mas você vai injetar nela valores que precisam ser aprendidos para que ela possa se melhorar ela veio numa situação mas ela precisa progredir ela precisa avançar e esse avanço só se consegue se houver realmente uma dedicação por parte dos pais há um ditado caipira que diz assim pau que nasce torto não tem jeito morre torto hoje o agricultor sabe que é mentira você pode colocar uma estaca lá amarrar ele e bem ou mal você vai conseguir colocá-lo existe uma árvore que se chama sibipiruna a característica dela é toda torta eu fico imaginando nossa ninguém teve ainda o bom senso de colocar uma estaca para endireitar a sibipiruna desde pequenininha porque depois que cresceu não adianta nada existem duas espécies de famílias capítulo 14 honraio pai e mãe evangelho segundo o espiritismo família pelos laços espirituais e pelos laços corporais aqui eu entro no Herculano livro curso dinâmico de espiritismo três tipos de família carnal mista e espiritual então a carnal é aquela que a família encerra o o tempo de validade no planeta ou seja chegou a morte e vai embora a família mista envolve a carnal e espiritual de acordo com as suas ações elas poderão inclusive retornar na mesma família ou noutras famílias mas para amoldar-se as novas necessidades as correções que precisam ser feitas e a família espiritual é aquela que já alcançou todos os estágios por isso Kardec é feliz quando os amigos espirituais dizem assim as famílias são distribuídas pelos laços espirituais e pelos laços corporais de acordo com o seu grau evolutivo porque os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais não existe DNA para laços espirituais o corpo procede do corpo mas o espírito não procede do espírito completamente diferente os pais fornecem apenas o envoltório corporal dos filhos o DNA físico e deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para os fazerem progredir só desta forma está aí a responsabilidade dos pais a visão espírita de educação mas já no capítulo 22 não separaram que Deus juntou porque o espiritismo não condena o divórcio o divórcio é um ato que separa de direito o que já estava separado de fato então na união conjugal ao lado da lei divina material existe outra lei divina imutável exclusivamente moral que é a chamada lei do amor Deus quis que seus seres se unissem pelos laços carnais e pelos laços da alma para que sejam dois pai e mãe em vez de um para amar os filhos e fazê-los progredir veja que essa resposta dos espíritos está focando quem? a família nuclear reflexão vivemos numa sociedade em constante transformação social conhecimentos que levavam séculos para mudar agora muda em questões de décadas ou meses portanto nunca nunca o conhecimento e aprendizado foram tão valorizados como atualmente olha a importância do conhecimento lembra-se quando Jesus fala conheça a verdade e a verdade te libertará é aquisição de conhecimento que leva no caminho da verdade então para valorizar a família comece a ver o mundo de uma forma diferente que antes não conseguia ver porque nós olhávamos a família de uma forma diferente hoje nesse decálogo aqui olha fazer o bem é agir com equilíbrio a escolha com sensatez a prática das virtudes vivenciar justiça sentir com o coração mas julgar com uma razão ser amigo cultivar o amor porque tudo isso aí esses nove itens conduz para quê? para a felicidade seja feliz na família e custa tão pouco e não é difícil a revista época mostrou numa determinada época está certo? a nova família metade das famílias brasileiras já não segue o modelo tradicional de pai mãe e filhos de um único casamento ou seja é um assunto que está em evidência é um assunto atual faz parte do passado da civilização faz parte do presente e continuará no futuro importante de uma família não é viver juntos porque muitas vivem juntos mas vivem em constantes desentendimentos o importante é estarem unidos é a união que faz a força da família conclusão o assunto está encerrado? claro que não não se fecha a questão e muito menos o assunto se encerra porque tem muito mais coisa para se desenvolver e falar e tratar do que seja família portanto tradições e costumes culturais mutantes que estão em mudança exigirão novas posturas da sociedade para vencer os futuros desafios sociais que virão porque nós não sabemos quais são esses novos desafios apenas para reconhecer os créditos e se vocês quiserem saber mais o livro dos espíritos que eu mostrei o evangelho segundo o espiritismo viver em família edição da federação espírita brasileira a família o espírito e o tempo da use o espiritismo e os problemas humanos de olinda morim e o hermínio correia miranda faz a parte da família mas existem outros livros não espíritas que abordam realmente o tema da família será que nós estamos se dedicando a nossa família da forma como realmente é recomendado pelo bom comportamento pela ética pela moral e pelo próprio ensinamento da doutrina espírita ou será que nós estamos ainda acreditando que daqui cinco dias não vai acontecer nada tá bom então todos que tenham todos aí uma boa noite e é claro muita paz para vocês e para suas famílias muito obrigado e para suas famílias